Saudações, big ears da terra de Manoel André! E mais uma vez, estamos entrando no ar com o programa Janela do Rock, aqui pela TV Ops, canal 10. E como sempre, nossa missão será manter você informado de tudo que rola no mundo do rock dentro da nossa região. No programa de hoje, galera, vamos bater um papo com a banda Gato Negro, Prata da Casa, uma banda de muita notoriedade aqui no nosso estado. Os caras vêm se firmando muito, fazendo músicas autorais e vêm com a sua história aí, mostrando seu potencial, como todo mundo sabe, toda a nossa região conhece essa banda. E também falar tudo o que rolou na noite da terceira edição da sexta temporada do Rock Pro Cultura, com as bandas Tramela, em velho especial Cazuza, e a banda Dream Ranger, é uma banda de metalcore, né? Que a gente já falou e tudo no programa aqui anterior. E vocês vão ter essa oportunidade de conferir essa noite brilhante de multimetal e rock auditista. Vamos lá? Simbora! Saudações, bigners da terra de Manu André! Hoje o Janela do Rock veio cobrir mais uma edição do Rock Pro Cultura. Essa é a terceira edição da sexta temporada. E hoje o Rock Pro Cultura vai receber a banda Tramela, especial Cazuza, e a banda Dream Ranger, prata da casa do metalcore alagoano. E venhamos cobrir os bastidores desse brilhante projeto. Vamos simbora! TV Ops, Janela do Rock, simbora! E é isso aí, galera! Estamos aqui com a galera da The Range, que acabou de fazer um show excepcional, segunda vez no Rock Pro Cultura. E uma coisa interessante, galera, de vocês, é que sempre, quando muita gente pensa que vocês estão, não estão na ativa, vocês chegam, participam de um evento brilhante, tanto como Rock Pro Cultura, como fora do estado, né? Focaram em Pernambuco, um tempo aí. E aí, aos poucos, vocês vêm criando, se concretizando. A The Range tem música própria, tem tudo. Eu acho que o segundo passo, o próximo passo, seria entrar em estúdio. Como é que vem isso aí? Vocês estão preparando alguma coisa? É, isso mesmo, Júlio. A gente tem esses planos aí pra, ainda esse ano, a gente gravar a nossa primeira demo, né? Já deveríamos ter feito isso já, pela bagagem que a gente já tem. A banda já tem muito tempo já, assim. Mas ficou muito tempo em garagem. E, infelizmente, ocorreram mudanças na banda que fez com que impedisse da gente chegar a gravar a nossa demo. Mas esse ano, o foco que nós temos é isso pra gente chegar a gravar a nossa primeira demo, né? E lançar aí pra ver o que é que acontece aí. E é isso aí, Júlio. E você também é um cara com uma pluralidade muito intensa, participa de vários projetos. Tem o seu projeto com a... que é a Prozac, né? E aqui, com a The Range, cara. Fala um pouco como fazer pra se dividir em tantos assim. Pô, é a questão de você saber se dividir. É tudo, é o amor pela música, né? De repente, eu sempre fui fã dos caras, nunca neguei isso. E, de repente, assim, veio o convite pra tocar com os caras. Massa! Janela do Rock, TV Ops, Dream Ranger, simbora! E é isso aí, galera! A gente tá aqui com duas gatas que sempre tá por aqui. É a primeira vez que vocês vêm ao Rock para a Cultura, galera? Não, veio várias vezes! Massa! E você também? Tá ótimo! Massa! É o seguinte, vocês saíram da sua casa e se prepararam pra vir ao Rock para a Cultura. Vocês vieram ver o show da The Range? Vieram curtir? Vieram se divertir? Ou vieram mais por causa do tributo da Cassuza? Tributo da Cassuza, com certeza! Eu sou do Cassuza, né? E é isso aí, galera! Tramela tava se aprontando pra entrar no palco e eu fui lá, falei com o Walter e Walter, um momentinho aqui, por favor! Walter é guitarrista de Tramela e de quebra, guitarrista de Vibrações Racha, galera! E a segunda vez, né, Walter, aqui já? Cara, seja bem-vindo à Janela do Rock e pela segunda vez ao Rock para a Cultura. Mas me diga uma coisa, você é um cara muito de utilidade. Quem te vê no palco, pô, o cara domina o reggae, mas tá aqui fazendo uma guitarra de rock and roll. Como fazer pra se dividir se é um cara ter toda essa pluralidade? o tempo musical? Agradeço o rock and roll de onde eu vim, né? Minhas raízes, né, velho? De muito tempo, assim, curti o rock and roll, Sepultura, as bandas nacionais, as bandas gringas também. E aí me deparei com o reggae e também uma cultura diferenciada que o reggae e o rock pra mim é a mesma coisa, né? Lutam pelos mesmos ideais e falam a mesma língua. Antes da galera entrar no palco, a gente foi dar uma conferidazinha aí, trouxe o vocalista da Tramela pra aqui pra fazer aquela velha coisas, perguntas de prática. Então é o seguinte, Alain, vocês, cara, assim, não foi combinado, mas parece que caiu como uma luva. A gente tá aqui fazendo essa homenagem a um dos mestres da poesia brasileira. Ontem, a gente tá na semana de aniversário do Cazuza. E se ele fosse vivo, estaria completando 60 anos nessa semana. E aí, cara, como é fazer uma homenagem a um dos mestres da poesia brasileira? Obrigado, primeiro pelo convite, segundo ano, a Tramela adora tocar no Pro Rock. A ideia do Cazuza acho que foi uma grande coincidência também. Ele faria 60 anos na última quarta-feira e o convite já tinha sido feito, mas eu acho que a produção não tinha ainda se atinado, que seria o aniversário de Cazuza. E a gente preparou um repertório muito simples, que é tudo que ele gostava de tocar e também intercalando, porque na época o Cazuza também influenciou outros músicos da época. Então a gente vai ter umas surpresas também. A gente vai tocar coisas que o Cazuza gostava muito de ouvir, indicava, ou ir aos shows e tal. Então a gente vai falar sobre isso. os inimigos estão no poder. Bora! Ideologia eu quero amar viver Ideologia eu quero amar viver Viver, viver, viver Eles fazem parte da banda Gato Negro Um é baterista e compositor Outro é baixista, arquiteto e compositor A gente vai bater um papo com André Trenório e Wilson Silva Galera, seja bem-vindo à Janela do Rock Você é um dos caras que, assim Um dos bateras que, da cena de 80 Começou a se interessar pelo instrumento E formou, assim Começou a unir forças com os músicos aqui A partir da década de 90, né? Você é um dos caras que, praticamente, de bateria, meu amigo Você tem a sua história, que todo mundo já sabe Mas aí, as bandas que você passou, cara Diga aí quais foram as figuras todo dia, né? Rapaz, são inúmeros, assim Acho que uns três programas pra gente falar tudo Eu toquei com... Eu já comecei tocando com Bocão Que hoje tá no Divina Supernova Que foi do Mofo Com o João Paulo, da Mofo Já teve também uma participação por RPM, o cara É, o Paulinho Pessoa Tocou com a gente E depois tocou com... Foi guitarrista do Paulo Ricardo E hoje mora em Sampa Desde 89, na verdade, eu toco, né? Eu venho produzindo alguma coisa aqui E muita influência, né? Muita gente Sobrou o Spring, cara Você teve o Patrick, né? Que era do Spring Patrick, o Snaldo Foi, a gente compunha em inglês Acho que foi a primeira banda de Arapiraca Conseguir sair do estado, assim Tocou em Aracaju Tocou em alguns lugares aí por fora Se não me engano Foi a primeira banda daqui Que conseguiu sair de Alagoas Fazer isso em 96, eu acho E o João Paulo e o Márcio Era de outra parada, né? É, não, na verdade A gente, nessa... Em 89, quando eu comecei a tocar Teve um festival de arte e cultura No Bom Conselho É, eu lembro desse O Márcio falou É, aí O Márcio tocava com o João Paulo Eram os delinquentes O Márcio, o Bucão e o João Paulo Tocavam numa banda E eu tinha outra banda Com o Fabrício, com o Fabiano Que era o discípulo de ninguém Isso foi em 89 Quer dizer, naquela época Era massa Porque existiam esses festivais De cultura De você podia tocar, cantar Escrever poesia, pintar E formatar a cultura, né? Hoje em dia, infelizmente Esse tipo de coisa acabou, né? As escolhas não tem mais isso Exatamente Uma coisa interessante, bicho Que você também Eu vi uma entrevista sua Gato Negro por Wilson E você expressa uma consideração Um respeito muito grande Com o João Paulo Só que eu achei muito amor É alguma coisa Além de amizade? Não, não sou gay, não Não é muita amor mesmo Não, não, não O João Paulo é um cara Não, é assim Eu, na época Quando eu comecei Eu sempre fui muito fã De bandas inglesas De Stones, Floyd Zeppelin principalmente E quando eu achava que só era possível Compor, tocar rock'n'roll E compor em inglês Eu não conseguia fazer nada em português Aí veio Eu montei um bar em Maceió 90 e sei lá 99 E foi Era o começo da mofo Era água mineral Era água mineral E se transformou em mofo E aí eu ouvi O ensaio dos caras E eles tocaram A geladeira Quando eu ouvi a música Eu disse Porra, cara É isso aí É Dá pra fazer uma música De qualidade Que você pode ouvir Com letra Cantada em português Então eu comecei Eu gostava Eu sempre gostei Eu comecei a curtir Na minha vida de músico Iron Maiden Eu vim de Iron Maiden E passei pelo punk Mas aí depois Eu descobri muita coisa Caetano, Chico E eu nunca deixei de ouvir Iron e Chico Então eu sempre Nesse zigue-zague Mas aí eu comecei a ver Que eu poderia Escrever coisas Dentro de uma melodia Que pudesse ser em português Que eu antes não enxergava Então o João Paulo é importante Porque ele Era o principal letrista Da mofo nessa época E aí ele me fez enxergar Apesar de a gente ter As mesmas influências De mutantes E tal Mas eu Apesar de eu ver As mesmas coisas que ele Eu nunca consegui enxergar De uma forma De eu me expressar Dessa forma E o João sintetizou isso Ele chegou Pegou e fez É como se fosse um professor E assim Dá pra fazer É assim Então aí eu Quando eu ouvi aquilo Eu disse Pô, eu posso fazer isso Exatamente E aí eu comecei a escrever Em português A partir daquele momento Então Essa minha paixão Pelo mofo E principalmente Por João É por isso É por conta de De ele conseguir Sintetizar Essa coisa de Você pode escrever Em português Outra coisa Eu achava que Não é uma coisa Piegas ou brega Não Que pra mim O brega Brasileiro É o blues Brasileiro E tal Mas falar de amor Era muito complicado Escrever uma letra Dizer assim Eu amo Era pra mim Era complicado Dos anos 80 Falar da amor Aquela rebeldia toda É cara Era complicado A galera Era muita crítica social Muita coisa política Em cima Não tinha espaço pra amor É difícil Engraçado porque Pelo menos no rock não Pra turma nova hoje Assim Falar de Uma com esse advento Da internet Mas assim Eu venho da época Do telefone discado A coisa mais rápida Que existia Era o telegrama Então um disco Que tinha uma caveira Na capa Era uma coisa Que chamava a atenção Então quando eu vi O Iron Maiden Eu conheci cara Que só colecionava capa Viu do Iron Maiden Porque é muito fenomenal Foi uma coisa Que me chamou a atenção Então pra mim Ir pra esse lado Do rock and roll Mesmo assim Foi uma capa Que me chamou a atenção Vocês classificam O som de vocês Como? Como podemos definir O gato negro? Mas até hoje Eu vejo muita coisa Dentro desse mundo Até hoje A gente não conseguiu Eu não consegui Eu mesmo Não sei se tem alguma diferença Eu não tenho Tem coisas que é bem MPB E tem coisas que eu acho Muito indie Engraçado assim É que a turma A turma que faz MPB Acha que a gente é rock E a turma que faz rock Acha que a gente é MPB Então eu acho que Acho que a gente se interessa mais Em saber das pessoas Isso O que é que elas acham Eu vi que a gente vê Você fala dessa mesma Não é sério Porque a gente não consegue Defender o estilo É massa Isso é que é bom Olha Olha Uma coisa interessante também Que eu acho de vocês É que O Wilson falou em off Para mim Não sei se não Mas vou citar Tipo assim O Paulo Ricardo Quando ele montou A banda dele Ele só tocava Música própria E ele tinha muita dificuldade De tocar Da galera tocar com ele Porque no tempo Estava instaurado Scorpions Europe Twist System Skid Row E os caras queriam fazer Me mesclar Fazer uns covers Já liguei E ele disse Não estou nem aí Eu só toca a minha música E foi muito difícil Os caras chocaram com ele Vocês já vêm fazendo isso aqui Há muito tempo É muita Como vocês conseguiram Construir tanta notoriedade Para chegar hoje Fazer bazinho Só com música própria É justamente isso É expor o que O que está mesmo dentro E sem querer Se configurar Em algum estilo E ser natural E ser Esborrar o que tem Dentro da gente E é natural Termina sendo natural A gente não buscou Nenhum estilo Nem Sentar e falar E fazer uma coisa A gente vai Hoje a gente vai fazer Uma coisa pop Uma coisa Disney Não Não se preocupar Não tem medo de sair O Gato Negro O Gato Negro Já falei em 6.156 entrevistas O Gato Negro É um projeto Por isso foi difícil Trazer os caras E eu minto às vezes Eu minto às vezes O Gato Negro É um projeto De três compositores E nenhum dos três São músicos Formados Então O André Compõe de uma forma Eu componho de outra O Paulinho Compõe de outra E a gente conseguiu Uma química Por que Gato Negro? É Veio de um livro Do Edgar Allan Poe Chamado Gato Negro É um cara que eu admiro Já há bastante tempo Mentira Veio da música Negro Gato Do Roberto Carlos Eu já ia É Porque eu Na verdade A gente bolou Uma série Uma coisa mais Erudita Mais rebuscada Aí eu falo Do Edgar Allan Poe Porque tem um livro Dele chamado Gato Negro E eu gosto Realmente eu gosto Do Edgar Allan Poe É um cara que Enfim Mas é isso aí É pela influência Grande influência Que Do Roberto Que são as grandes Influências da banda Que são Gato Negro Ô Desculpa Roberto Carlos Tim Maia Led Zeppelin E Djavan Legal Isso aí cara Interessante O Roberto Carlos Ele Pra mim A época brilhante dele Foi a década de 70 Que né E Eu acho que Quando ele se separou Do Tim Maia Ele perdeu o rock'n'roll Da pegada Das músicas dele Da musicalidade dele Saiu Ele começou a falar De amor Aí depois Tem direito de imagem De uma emissora de televisão E ficou assim Ficou essa Morgação Mas ele pegou Uma mulherida Mas é Eu fiquei sabendo Que vocês Um cara que gostou muito Do trabalho de vocês Foi o Tico Santa Cruz Quando tava aqui É A galera tava falando Eu tava lá perto Ele tava perguntando O Toro tava falando Que trouxe né Eu também participei Da produção E eu vi Os caras estavam comentando lá O baterista Os caras A banda todinha Meu irmão Esses caras são demais E eu digo Mas eu não quis me envolver Eu não quis me envolver De novo Porque se eles perguntassem Se era gente boa Aí já ia me quebrar Porque Aí já ia me quebrar Mas assim Eu fico muito feliz Fico muito feliz Dessas coisas Porque Não é fácil Meu irmão Olha Eu só tenho a agradecer A vinda de vocês A gente sabe Que é complicado Cada um Tem suas profissões E cada situação Uma coisa interessante Também Que Eu tenho Pra mim Eu sempre tive Uma ideia Que existe dois tipos De pessoas Que não atendem o telefone Um é rico Milionário Você não vai nunca Falar com milionário Outro é caloteiro Porque caloteiro Não sabe Que é cobrança E uma É celebridade Você está quase nessa linha Porque foi difícil Eu não consegui falar com você Foi difícil Então você já está nessa linha Eu acho que tem uma quarta aí Que é trabalhador A gente está nesse pique Trabalha boa Mas bicho Valeu mesmo Muito obrigado Por ter servido o tempo de vocês Desculpe as resenhas Porque vocês me conhecem Eu não consigo me conter Só assim mesmo E valeu aí Eu que contive Janela do Rock TV Ops Gato Negro Bora Ser normal É o segredo dela Vira e mexe Não quer ser sincera Ela Vou levando Porque a vida é bela Insinuando Que irá ser singela E nada E nada Tive um escuro Apareceu Parecendo um país Sem mundo ao Sem canto Sem canto Nem no chão No bala de Deus Será que não vou Aguentar Ficar sem piscar Ficar sem dor Você Ela vive o momento presente Porque a na mente O que tiver de nós Será Minha paixão E sem medo Não nega carinho Detence A agência A inascência De Deus Só A agência De uma 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 Ser normal É o segredo dela Vira e mexe Não quer ser Cinderela Vou levando Porque a vida É dela Insinuando Que nasceu Singela Linda É dela De Jesus Apareceu Parecendo um Pariseu Sem mundo real Sem teto Nem chão No bala de Deus Será que não vou Aguentar Ficar sem piscar Ficar sem dor Ela vive um Ela vive o momento presente Puxa da mente O que tiver de bom Sei lá Minha paixão E sem medo Não nega carinho Não nega carinho Demência Ausência Inascência De um juízo Só Providioso De uma Beleza 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 De uma De uma Beleza 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 Beleza De uma Beleza De uma